Veja os momentos mais chibatas da 37ª rodada do Brasileirão. Brasileirão já tá em clima de despedida, mas a lambança não para. Podia ter 80 rodadas, que esses bizonhos iam ser do mesmo jeito. Chico, você viu o tanto de comissão que a Kuan oferece pros seus usuários? Vi sim, João. De todo jeito o caba ganha dinheiro. Pois é. Você ganha 12 reais pra cada amigo que se inscrever e fizer um depósito a partir de 20 reais. Tem esse outro de 50% pra cada aposta feita pelos convidados. E tem o bônus de crescimento. Pra cada atualização VIP dos convidados, você também ganha. Top demais, João. E você pode usar esse bônus no Arruma de Jogo Massa que tem na plataforma. Na Kuan é jogar e ganhar. Curitiba e Curinta teve cenas fortes. Teve um caba que perdeu uma perna. Foi bater lá na Ilha de Lost. E o outro que fazer do mesmo jeito, mas foi travado. E esse gol perdido é pra jogo? Ah, pepô de dar gota. Esse foi o pênalti pro Vozão, que só foi confirmado pelo VAR. Agora se liga o que o goleirão do Havaí, Vladimir, vai fazer. E depois como um bode... Ei, ouça, João. Mas o vídeo é piores momentos, não é melhores não. Mas é porque a bisonice foi de Mendoza do Ceará, que perdeu duas vezes. Ah, é mesmo. Em Fortaleza e Bragantino teve um pênalti a favor do Leão. Quem vai pra bola é Silvio. Eu vou bater esse pênalti em ritmo de festa, mas... Oi! Ah, miserável, e no meio do gol... Esse outro quis dar uma de maradona, passando por todo mundo, mas se ferrou. Coitado do gatinho, sempre se lasca. Mas na sequência teve mais resenha. Tu já viu um peru que não foi gol? Vixe, mas a bola quase entrou. Ei, Laiá! Em Galo e Cuiabá teve uma jogada ensaiada top do adversário. E Keno se desembesta e tabela com Vargas pra fazerem um gol arretado. E o Galo consegue uma vaguinha na pré-libertadores. E o Cuiabá escapou da segundona, mas não pegou sul-americana. Ficou na zona NF-NC. Molesta é isso. Nem fede, nem cheira. Não esqueça de deixar o like nesse vídeo, se inscreva no canal e se cadastre na Kuan. E tenha diversos jogos para apostar e fazer uma grana extra. Link na descrição.